Ei, você, se liga nessas imagens. Em 2013, os torcedores do Atlético Mineiro acharam um jeito meio inusitado pra tentar ajudar o clube na Libertadores e foram pro estádio com máscaras da morte. Com sustos, tensões e detalhes que pareciam sobrenaturais, esse dia ficou marcado como um dos momentos mais inesquecíveis e emocionantes da história do galo e da competição. O Radar Peleja de hoje te conta sobre o dia em que o Independência ficou em pânico. Mas antes de eu te contar essa história sobre o orto e sobre a Independência, se liga nessa dica. O OneFootball e a Comebol estão com uma novidade pras edições desse ano da Comebol Libertadores e da Comebol Sul-Americana. Agora, no aplicativo do OneFootball, você tem acesso à parte de lances ao vivo, onde você vai poder ver todos os principais lances e os gols da partida. Isso da Libertadores e da Sul-Americana, assim que eles acontecerem. Além disso, os melhores momentos dos jogos vão ser disponibilizados logo depois que os confrontos terminarem. Pra você ter acesso é muito fácil. Primeiro, você baixa o aplicativo do OneFootball no link que tá na descrição desse vídeo. É o link do Peleja. É muito importante que seja esse link. Aí você clica na aba de jogos, seleciona o torneio que você quer ver, escolhe a partida e aí vai em lance-a-lance. A Comebol Libertadores e a Sul-Americana prometem nessa temporada. Então já fica ligado pra acompanhar todos esses melhores lances. Agora vamos pra história. 23 de maio de 2013, no estádio Caliente, no México, o Atlético Mineiro buscou o empate em 2x2 com o Tijuana, já nos acréscimos do segundo tempo. E aí ele decidiria a classificação pra semi da Libertadores jogando em casa. Essa notícia aumentou ainda mais a confiança dos atleticanos, já que o time tava invicto a mais de 30 jogos no estádio Independência. Naquela mesma edição da Libertadores, o Atlético tinha inclusive vencido todos os jogos como mandante. O aproveitamento avassalador dentro de casa fez surgir uma espécie de mantra pros torcedores. Caiu no Horto, tá morto. O Horto é o bairro em que fica o Independência. E o resto da mensagem era bem clara pra quem fosse visitar o Galo lá. Tentando fazer valer mais uma vez esse lema e aumentar o clima hostil pros adversários, os atleticanos decidiram fazer uma campanha inusitada pro jogo de volta contra o Tijuana. A ideia era que todo mundo fosse pro estádio usando as famosas máscaras da morte e do pânico pra aterrorizar os mexicanos. A ideia se espalhou e foi até apoiada publicamente pelo Diego Tardelli, o que ajudou a esgotar as máscaras nas lojas de Belo Horizonte. Inicialmente, a polícia militar proibiu o uso, alegando que elas poderiam dificultar a segurança no jogo e a identificação de quem cometesse alguma irregularidade. Mas pra felicidade de geral, pouco tempo depois a PM voltou atrás e decidiu liberar a máscara na festa. No dia da partida, a delegação do Atlético foi recebida com o tradicional Inferno Alvinegro, uma festa absurda com sinalizadores e dessa vez com milhares de torcedores mascarados. Os atleticanos só não contavam com a relação diferente que os mexicanos tinham com a morte. Uma das maiores e mais populares festas do país é o Dia de los Muertos, quando eles celebram a honra dos que já morreram e acreditam que nesse dia as almas podem voltar pra visitar as famílias. Pros mexicanos, a morte tem outro sentido e não tem muito a ver com medo. Isso ficou claro dentro de campo. O estádio tava cheio e tinha uma atmosfera insana, mas os visitantes abriram o placar aos 25 do primeiro tempo. Depois, o Hever empatou a partida e deixou as coisas menos tensas. No segundo tempo, mesmo com a pressão das arquibancadas continuando muito forte, o Tijuana tava melhor no jogo, criando boas oportunidades e chegando até a mandar uma bola no travessão. Pro galo, bastava segurar o empate. E foi aos 46 minutos do segundo tempo, numa ironia gigante, que o pânico e o terror passaram pro lado atleticano quando o zagueiro Leonardo Silva cometeu um pênalti e colocou a classificação em risco no que seria o último lance do jogo. Mesmo já tendo noção de que as máscaras da morte não tinham sido capazes de assustar os adversários, a esperança de que algo místico pudesse interferir na cobrança do pênalti continuava. Pra alegria dos atleticanos, aquele realmente era um dia diferente. O Riascos bateu o pênalti à meia altura e o Vitor defendeu a cobrança com o pé. Em poucos segundos, o clima fúnebre do estádio se tornou uma comemoração maluca pelo milagre e pela classificação histórica. O dia de São Vitor, como ficou conhecido aquele 30 de maio, é um dos mais marcantes na campanha que terminou com o título inédito da Libertadores naquela temporada. Já sobre as máscaras da morte, pra muitos torcedores, a má atuação do Atlético e a quase eliminação contra o Tijuana mostraram que elas deram um azar pro time. E a torcida não voltou a repetir esse ato em outros jogos. E aí, você lembrava desse detalhe das máscaras nesse jogo? Ou você só lembrava da defesa do Vitor naquele pênalti decisivo? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.